E aí a gente vai começar mais um vídeo aqui pra você, meu querido, e olha de que quando eu tô com a minha espada, cê tá ligado, que é vídeo de terror, né viado? Vocês mandaram isso aqui, Skinwalkers são bizarros, volume 2, no canal JJ, tem que tá preparado aqui, ó, se aparecer um Skinwalker aqui, ó, brau na pescoço dele, ó, vamos conferir aqui, inclusive a parte 1 tá no canal, tá no canal 1, né, tá no canal 1, tá aqui, no canal principal, então, veja lá se você não viu a primeira parte do Skinwalker. Inclusive, essa também é parecida com a primeira, sei lá, bicho, será que vai ter o mesmo cachorro, velho, que teve no primeiro, não sei, vamos conferir aqui, lembrando que todo dia, às 9 da noite, tem live aqui no canal principal, então, partilha das live, são tudo bem engraçadas, e no canal 2, também, a gente tá lá todo dia trazendo vídeos tranquilos, então, vamos conferir isso aqui, vamos ver se tá mal, tem 2, 1 e play. E olha lá, tá em pézinho o cachorrinho, né? Você já viu algum animal agindo de uma maneira muito estranha? Às vezes, alguns problemas de saúde podem causar um comportamento anormal no seu bichinho, mas se um dia você acordar no meio da noite com uma sensação de estar sendo observado e consequentemente sentir medo, tenha cuidado, pois quem está escondido ali no cantinho escuro da sua casa, talvez não seja o seu bichinho, mas sim, um skinwalker Eu o rescuí, ele é do Japão É o que, menor? Ih, menor, caralho, é mesmo susto agora Eu não tinha visto não, porra É um cachorro ali, velho Se você assistiu esse vídeo e não sente medo, bom pra você Mas se por acaso for uma pessoa sensível, não busque ficar sozinho em casa ou assistir isso à noite Pois skinwalkers são espíritos altamente sensíveis ao medo Eles se alimentam de energia E sentir medo pode atraí-los diretamente pra você Essas criaturas têm a famosa habilidade de se disfarçarem na pele de quase qualquer outra Na pele de coradeiros Conseguem ver que tem algo de errado com o que quer que seja que eles estejam disfarçados Ih, olha lá Eita, porra A vontade de roubar sua energia é tão grande Que muitas vezes eles não conseguem nem disfarçar É perturbador Seu disfarce quase que perfeito apresenta várias falhas Caralho de caralho Esse cachorro estranho das gás Todo magrelo Eu sou um lobisomipidão E olha lá Lobisomipidão Mano, olha o olho dessa desgrama, bicho Ih, tu não tá no vídeo número 1 ainda não? O primeiro vídeo parece ser algo bem caseiro É basicamente um cara caminhando na rua O cachorro tá rindo, viado O cachorro que ri Caralho, menina Tá claramente sorrindo no vídeo, né? Algumas pessoas até mesmo disseram que isso seria algum tipo de filtro ali do Instagram ou algo assim O que você acha, cara? É bem estranho, né? Cachorro do Coringa Ah, isso aí Isso aí eu vi Isso aí eu vi Verdade Eu pensei que era um ursinho de pelúcia Na verdade essa caspata A gente consegue ver um cachorro sentado na escada de uma forma Ele tem que mostrar depois, né? Porque explica depois Ah, olha Ele tá com as patinhas ali, ó De por trás parece que ele tá sentado O animal ainda fica olhando fixamente pro seu dono de uma maneira muito estranha É, ele só tá curioso isso aí Eu não achei Achei não Eu vi no Tik Tok É, tá normal É curioso porque o dono tá gravando ele O que você acha que isso é? Um tipo de filtro no rosto do cachorro ou ele realmente apresenta características estranhas? Mas isso daí é bizarro Bom, na verdade isso é um padrão que eu vi notado Assim como em seres humanos os olhos não conseguem mentir Quando você tá triste seu olhar não entrega mesmo que você não queira demonstrar Os animais parece acontecer o mesmo Não é um olhar natural de um cachorro Ele até olha pro lado ali, cara Porra, o bicho saiu de lá de baixo Porra, mano parece que cresceu Porra, também tem uns cachorros feios desses Alguns podem ser considerados até mesmo vídeos fofos Mas causam estranheza em algumas pessoas Esse cachorro tá praticamente sorrindo, cara Junto com esse outro aqui no colo da mulher também Estão confortáveis, porra Ah, esse daí Esse aí também vim no TikTok esses dias O último é bizarro Quer ver? O que você tá olhando aí, porra? Caralho, mano Esse aqui é um dos mais assustadores Parece ter sido gravado em uma clínica animal Olha o cara desse cachorro Além da impressão que ele dá um sorrisinho no final do vídeo Caralho, mano Ninguém Um usuário postou o seguinte post no Twitter Este cara apareceu aqui em casa há mais de uma hora atrás E não se moveu ou desviou o olhar Meus cachorros normalmente latiriam pra qualquer coisa que se movesse Mas eles estão se escondendo no quarto e choram se eu tentar tirá-los Eu chamei o controle de animais e eles desligaram Então ele enviou uma foto do cachorro Cadê? Uch Da mesma forma que aquele outro eu tenho a impressão que ele parece tá sorrindo levemente, cara Foi então que outra foto foi tirada depois de algumas horas e olha a cara do bicho Caralho, mano Eu tava pensando em Smiley Dog que eu esqueci o nome Isso aí foi engraçado Pesadelos horríveis E uma sensação crescente de medo e desespero A lenda também menciona que aqueles que veem a imagem são eventualmente levados à loucura e incentivados a compartilhá-la pra se livrar da maldição Quem sabe Eu vou enfiar Eu vou enfiar essa espada no teu tomba Não se sabe ao certo qual a verdadeira aparência de um esquimado Olha essa porra dessa imagem, viado Esse é López é um pidão Essa aparência é algo muito estranho para os olhos humanos Quando eu pesquisei sobre como seriam essas criaturas eu notei um certo padrão Um humanoide branco magro e que geralmente é encontrado em áreas mais isoladas Este, por exemplo eu olhei diversas vezes em Lupin mas não consegui identificar que tipo de criatura ou animal é esse Deu uma olhada Quase como um lobisomem ou um skinwalker mal formado Não dá pra saber Também foi gravado com a tag Pix Se eles podem se transformar em qualquer animal eles também podem se transformar em humanos inclusive os que estão próximos de você Há um tempo atrás um usuário publicou um vídeo onde ele dormia com a sua namorada mas algo que parecia estar tentando imitar a voz dela o chamava no corredor como se quisesse atrair para o escuro Deu uma olhada Ih, doideira O mais interessante é esse outro vídeo onde o homem começa a ouvir a sua própria voz vindo no final do corredor Quando ele recua e fecha a porta porém os barulhos se intensificam em algo que parecia mexer a sua maçaneta para imediatamente quando ele olha o corredor Mas para a sua surpresa quem estava lá era o seu gato Você que era um cachorro? Um demônio essa porra Gatos são animais que por natureza agem de uma maneira estranha porém isso que eu vou te mostrar agora passar um pouco do limite O seguinte vídeo mostra um gato viando de uma forma quase que desesperadora Deu uma olhada Eu acho que esse vídeo foi ditado Claro que foi certeza Eu vou matar Eu vou Entendi outra coisa É como se ele está posicionado de um demônio Eu não sei se ele é um demônio Eu estou muito desesperado Outros bichanos foram flagados com um olhar um pouco humanoide Algo que em si será que a gente é estranho E é claro eu não posso deixar de citar esse vídeo que até viralizou pela forma sinistra que esse gato se aproxima de um garoto que filmou tudo Sai daí Enfim cara Eu realmente gostaria de falar mais sobre skinwalkers desse canal ou coisas do gênero mas pra falar a verdade a maioria dos vídeos sobre o assunto são muito ruins Eu filtrei os melhores aqui pra vocês e espero que tenham gostado Então se você assistiu até aqui muito obrigado e até o próximo vídeo Eu sou cagão viado nessas coisas teve aquele bichinho lá da escada lá que eu falei que eu tinha visto no chingue toque aquele ali pra mim é o mais normal mais de boa que teve nesse vídeo agora esse bicho aí da thumb aí tava estranho também você tá maluco vai ver é louco então aí galera isso aí foi skinwalkers com bizarros o canal JJ pra sempre que a gente não ver um vídeo do JJ aí ó se você quiser ver a parte 1 tá aqui no canal também se eu não esqueci eu vou deixar aqui no canal pra você assistir não é muito fácil encontrar aí talvez o YouTube também recomenda pra você a partir eu não sei mas faço uma hora tô nem reagindo aí tem muito vídeo bom você deve ter perdido e toda noite a gente tá aqui fazendo lives do YouTube mesmo beleza? então espero que tenham curtido aí ó JJ primeiro link aqui na descrição até amanhã tamo junto mas falou tchau